A chegar nessa terra tão linda, só Deus sabe o que eu já passei. Já furei o couro da zabumba, a sanfona eu já desafinei. Eu andei muito tempo na chuva, já andei na poeira, no sol. Já cantei, já sorri, já chorei, tudo só por amor ao forró. Simbora, os caba, tudo é. Todo tempo quando alberra pra mim é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de repouco. Mas todo tempo quando alberra pra mim é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de repouco. Enquanto eu falo e tá tocando, tá gemendo Vou cantando e vou dizendo, meu sofrer pra ela é um só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Mas todo, todo o tempo, quando houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Vai! Todo o tempo, enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Mas todo, todo o tempo, quando houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Todo o tempo, enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Só fico triste quando o dia amanhece Ah, meu Deus, se eu desce e acaba a separação Pra nós viver igual a da sangue Suque nosso amor, pedir mais fuga do que essa que nos dão Mas todo, todo, todo o tempo, quando houver É numa sala de repou Que pra dançar pra mim é pouco Todo o tempo, todo o tempo, pra dançar com meu benzinho numa sala de repou E aí? Todo o tempo, enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Mas todo o tempo, quando houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Todo o tempo, enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Todo o tempo, enquanto houver pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Todo o tempo, enquanto houver pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repou Buscava uma festa Buscava uma festa Eita, forrazão da gota de bom Segura Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado, meu velho a voz de caçador De tentação Uma morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a voz de caçador De tentação Uma morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado O vestido e um amassado de baste e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rete convidando a balançar Do cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a voz de caçador Que tentação Uma morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a voz de caçador Que tentação Uma morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Simbora, Saviã! Simbora, Marquinhos, morado! E tome, forró! Pelo que eu tô vendo, a noite vai ter a lã cheia Então bora até amanhã, seu Ninha Forrazão! Do Nordeste Esse aqui é do grande compositor e cantor Segue sem manjar A noite vai ter lã cheia Pepeu Gomes Tudo pode acontecer A noite vai ter lã cheia Olha, mamãe Olha, mamãe Quem eu amo, vem me ver Tem a ver com o mar Um lua solar E agradar minha sereia Vou sair de mim Leve como o ar Pronto pra ser todo seu E a quedinha vai! Se ela me chamar Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou 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 Segue sem manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lã cheia A noite vai ter lã cheia A noite vai ter lã cheia Tudo pode acontecer Olha, a noite vai ter lã cheia Olha, mamãe Olha, mamãe Quem eu amo, vem me ver Vou Sair de mim Leve como o ar E agradar minha sereia Vou Amar demais Quero estar em paz Entre nós Só segue sem Deus Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou 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 Segue sem manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lã cheia Forrazão! Do nordeste Dessa batida de shot É bom demais Só alegria A noite vai ter lã cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lã cheia Olha, mamãe Quem eu amo, vem me ver Vou Sair de mim Leve como o ar E agradar E agradar Minha sereia Vou Amar demais Quero estar em paz Entre nós Só segue sem Deus Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou 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 Segue sem manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lã cheia Aí, papá Mas eu só quero cantar Na lua linda do Pará Aí, papá Eu só quero dançar E a lua é linda no Leblon Do Leblon Os cabas Do Nordeste Aqui é dois cabas Velho da Paraíba É um caba da Paraíba É um paraíba É um paraibano Chama safoneiro Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo Do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo Selvagem 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 A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanho, então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesarem E agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens É o Rock Foley Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer E veremos Entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo dessa escuridão Ficaremos acordados Imaginando Imaginando uma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua o nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer E aí E aí E aí E aí E aí Brigar Pra que Se é sem querer Quem é Que vai Nos proteger Será Que vamos ter que responder Que vamos ter que responder Pelos erros a mais Erros a mais Erros a mais Eu e você Erros a mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pelos erros a mais Erros a mais Eu e você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parece cocaína Mas essa tristeza Talvez Tua cidade Muitos demores Nascem Do cansaço E da solidão E da solidão Descompasso Desperdício Perder o são Agora da virtude E perdemos A tempo eu tive um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais disso Sonhos vêm Sonhos vão E o resto é imperfeito Dissesse que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sente Teu grito acordaria Teira E há tempo Nem os santos Nem ao certo A medida da maldade Há tempos Tem os jovens Que adoecem Há tempos O encanto está Ausente E a ferrugem No sorriso Só a casa estende Os braços Pra quem procura Abrigo e Proteção Meu amor Disciplina É liberdade Compaixão É fortaleza Ter bondade É ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa Mamá frica A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas das Bahias Mamá África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas das Bahias Mamá África vem Tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer denguim Filhinho tem que entender Mamá África vai e vem Mas não se afasta de você Mamá África A minha mãe Mãe solteira Tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas das Bahias Mamá África A minha mãe é mãe solteira Mamadeira E tem que fazer mamadeira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas das Bahias Mas quando mamá sai de casa Seus filhos se olham dunzão rola o maior jazz Mamá tem talo nos pés Mamá precisa de paz Mamá não quer brincar Mamá não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida de mamá Mamá África Mamá África A minha mãe É mamá África A minha mãe É mamá África Uma moça bonita De olhar agaviado Deixou em pedaço O meu coração E uma onça pintada Se eu tiro o cerneiro Deixou os meus nervos E aço no chão Mas uma moça bonita De olhar agaviado Deixou em pedaço O meu coração E uma onça pintada Se eu tiro o cerneiro Deixou os meus nervos E aço no chão Foi mistério, segredos E muito mais Foi divino os brinquedos E muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredos E muito mais Foi divino os brinquedos E muito mais Se amar como dois animais Eu olhava vagabundo Cachorro vadio Olhava a pintada E ela estava no cio E era um cão vagabundo E era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Com os animais E uma moça bonita De olhar agaviado Deixou em pedaço O meu coração E uma onça pintada Se eu tiro o cerneiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério, segredos E muito mais Foi divino os brinquedos E muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredos E muito mais Foi divino os brinquedos E muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredos E muito mais Foi divino os brinquedos E muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredos E muito mais Foi divino os brinquedos E muito mais Se amar como dois animais Foi divino as brinquedos Tchau. Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores e indas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você mais não Cartas na mesa, bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo, já tirei leite de pedra Só pra te ver, sorri pra mim, não chora Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velô e a macabira Quem é você pra derramar meu bagunza Eu me criei, ouvi o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que o estrosvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo avanços, dedilhados da viola Por entre os becos do meu velho vassoura Buscava do nordeste Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela bênção Juro por Deus, não encontrei você mais não Cartas na mesa, bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci de um velho na minha mãe caminha Quem é você pra derramar meu bagunza Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira Contra o arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareque e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira Contra o arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareque e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Essa é das quebradas do sertão É do grande Petrusso Amorim Lá de Garuaru Ouvindo o Oh, coisa boa é namorar Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não Que a largada arrasteja teu dia Em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Que amanhã ela para na porta Da tua casa Se a veste não Toda a caminhada começa No primeiro passo A natureza não tem pressa E segue o seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Observe quem vai subir Nua ladeira Seja princesa ou seja Lavadeira Pra ir mais alto vai Tem que suar Oh, coisa boa é namorar Oh, coisa boa é namorar Se a veste não Se a veste não Seja princesa ou seja Lavadeira Pra subir tem que suar Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não Que a largada arrasteja teu dia Em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta Da tua casa Se a veste não Observe quem vai subindo Nua ladeira Seja princesa ou seja Lavadeira Pra ir mais alto vai Tem que suar Oh, chalalalala Oh, coisa boa é namorar Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará Vem produções do amigão Turo Os Cabas do Nordeste Simbora Aquela cintela homenagem ao saudoso Aciola Ineto Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só que pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não me imagino nem por um segundo Te ver pelo mundo Sem teu calor Quando me lendo, quando me levanto Procuro no canto E você não está Não faça isso Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade atrasse o livro e vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem meu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só que pensar me dá um arrepio Só que pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não me imagino nem por um segundo Te ver pelo mundo Sem teu calor Quando me deito, quando me levanto Eu procuro no canto E você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade atrasse o livro e vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem meu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Na solidão Maravilha Os cabos do Nordeste pra você Levando o melhor do Forró Pé de Serra Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará VM Produções Do Amigão Turu Amigão Turu Amigão Turu